Nessa noite, Senhor, nós queremos te louvar e nós dizemos, tu és o nosso Pai amado, glorificado, exaltado seja o Senhor, aquele que vai na nossa frente quebrando cadeias, despedaçando grilhões, trabalhando a nosso favor. Ó Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, move-te essa noite. A tua palavra diz que aos teus filhinhos o Senhor dá enquanto eles dormem. O Senhor conhece as nossas necessidades, nos surpreenda enquanto nós dormimos, Pai. Trabalha por nós, que os teus anjos guerreiem durante toda essa noite para nos garantir vitória. E quando nós acordarmos, Pai, possamos testemunhar os teus feitos na terra. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, fez e há de fazer em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.